E aí, vamos ler com a árvore de livros? É muito fácil, basta pesquisar no Google, clicar no primeiro link, depois clicar em entrar, fazer o seu login, pesquisar o título que você quer. E pronto! Agora vamos para a nossa história? Não me toca, seu boboca! Meu nome de verdade é Rita, mas só me chamam de ritoca, eu tenho uma história para contar. Foi uma coisa que me aconteceu, meio difícil de entender, muito difícil de falar. Alguns meses atrás, mudou-se para a causa ao lado um cara engraçado, sempre muito gentil e sorridente, como ator de comercial de pasta de dente. Parecia um tio bonzinho, vivia rodando o parquinho, querendo se aproximar da gente. Depois de algumas semanas, esse tio veio falar comigo e também com meu amigo. Ele nos deu umas figurinhas bacanas. É claro que ficamos encantados. Eu disse, prazer, sou ritoca. Ele se apresentou. Pode me chamar de tio pipoca. Ele contou que não tinha família, se sentia abandonado, vivia na solidão. Disse ainda que adorava menino levado, gostava de videogame e futebol de batão. Um dia, tio pipoca chamou a turma toda para ir à casa dele lanchar, brincar e assistir televisão. Mas tinha uma condição. Pediu a cada um que não contasse pra ninguém, de jeito nenhum. Achei o pedido estranho, mas todos se animaram com tamanha diversão. Alguma coisa me dizia que ia dar confusão. Ele falou pra gente, além de brincar, gosto de dançar. E pediu que o Paulinho escolhesse a música que quisesse. Enquanto a turma dançava, ele me levou até o jardim para ajudá-lo a carregar o bolo e o pudim. E quando estávamos sozinhos, ele disse com um tom de voz diferente. Você é bem bonitinha. Mexeu na minha orelha pra ver o brinco que eu tinha. Quis olhar a minha boca pra ver se faltava dente. Foi pegando meu pescoço, pedindo que eu não fizesse avouroço. É só pra ver o pingente pendurado na corrente. Foi aí que eu percebi. Eu estava sendo imprudente. Meu corpo é um tesouro que trato cuidadosamente. Se for de um jeito suspeito, ninguém deve tocar na gente. Então comecei a gritar para a turma toda se ligar. Não me toca, seu boboca! E para terminar de ler esse livro e ficar sabendo o final dessa história, você pode ir em qualquer biblioteca das fábricas de cultura e pedir para fazer o seu login na árvore de livros. Assim você poderá ler de qualquer lugar. Ou você pode também procurar esse livro na sua forma física. E é isso galera! Fica aqui o alerta caso você veja, viva ou presencie algo parecido com o que aconteceu com a ritoca. Peço que você avise o adulto mais próximo e peça ajuda! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti